Já chega dando um like no vídeo, porque hoje vamos jogar FIFA pela primeira vez aqui no canal. E na primeira vez a gente vai fazer uma Copa do Mundo 2022. Yes! Começando uma Copa do Mundo, estamos jogando com a seleção brasileira e vamos jogar nossa primeira partida contra a Sérvia. Se você quiser mais FIFA, deixa nos comentários também depois. Quero mais FIFA no canal para a gente ficar sabendo. Lembrando que a gente está no mesmo time, né Marcos? Porque somos o time Brancoala. Ou seja, a gente vai ter que se comunicar muito, Marcos, para esse jogo dar certo. Eita! Seleção brasileira chegando em campo. Eu sou o vermelho, se você quiser saber. Eu sou o da flecha azul, agora sou eu, a flecha azul na cabeça. Essa aqui não cobrinei Marcos. Vai lá, vai lá Marcos. Estou indo por baixo aqui já, Marcos. Corri. Fui, fui. Boa demais. Ah, impedido. Não? Não é bom. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que foi isso, Marcos? De primeira. Primeira jogada perigosíssima. Ai! Tira, tira, tira. Não, isso foi falta. Dá um cartão aí, juiz. Boa, juiz. Felipe Kostik. Ele ficou bravo, ele não gostou do cartão não. No começo do jogo, nos primeiros quatro minutos, ele já ganhou um. Segura, segura aí, Marcos. Devolve, devolve. Pelo menos eu passo, né? Vai, passou aqui, ó. Já estou aqui, ó. Estou buscando aqui, ó. Boa. Vai para a lateral, vai para a lateral, ó. Boa demais, cruza. Cruze, cruze. Cruza. Quase. Olha o carrinho. Opa, não. Ele ficou sozinho. Cuidado, volta. Não, eu estou aqui na frente. Está tudo bem. Eu estou acompanhando. Pode ir. Acompanha ele, acompanha ele. Pressão, Marcos, pressão. Pressão. Opa. Tirou, tirou. Boa, correu, correu, ó. Tira a bola. Estou indo, estou indo, estou indo. Boa. De novo, de novo. Vai, 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 vai. Sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. Vamos para a celebração. O que a celebração você vai fazer? Ó. É, dancinha. O que foi isso? 1 a 0, gol de Neymar. Só fez nos 9 minutos. Gol de Neymar não. Sabe quem fez o gol? Ah. Neymar. Vai, vai, vai. Não. A intenção foi boa, Marcos, mas esse passo foi errado. Vai, 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 vai para cima. Estou indo, estou indo. Estou indo. Ai, não está adiantado. Mas está tudo bem. Pegou a bola. Está tudo bem, estamos ganhando. Agora segura, time, segura. Pega a bola. Vai em cima. Opa, pressão, pressão. Tirou, tirou. Passa aqui. Tirou. Estou indo, estou indo. Estou indo em cima. Boa, boa. Vira e chuta. Vira e chuta. O goleiro pegou. Espera que agora é feito, Marcos. Aqui, passa aqui. Olha o efeitinho. O efeitinho você pega aqui, coloca a flechinha aqui do lado de baixo. Segura e... Força máxima. Um. Um. Embolou. Não. Não, não, não. Tira. Ah, quem... Ah, é nossa, é nossa. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Passou, passou. Cruzei, cruzei. 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 Oh, não. Mas foi boa. Foi boa demais, Marcos. Estão botando pressão. Isso é bom. Tira essa bola daí. Segura essa bola daí. Ah, boa. Estou embaixo, estou embaixo. Opa, opa. Opa. Passou. Ai. Mas eu tentei passar. Ah, lembra do drible? É o analógico esquerdo. Ai. Aliás, analógico direito é drible. Você lembra? É, sim. Peraí, peraí. Tira, tira. Boa, Marcos. Boa, Marcos. Vai, Marcos. Vai, 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 vai. Embaixo, embaixo, ó. Nossa, que passo foi esse? Passo. Passou, Marcos, passou. Vai. Cruza, cruza. Alta, alta. Vou chutar, vou chutar. Não adianta. Bum. Ai. Vai, 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 vai. Passou, passou, passou. Boa. Acho que vai. Ah, eu não consegui virar. É, foi difícil. Por pouco. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Foi por pouco, hein. O Paquetá estava um pouquinho adiantado. Eita, estou forte. Boa. Vamos, time, vamos, time. Vai, Marguinhos. Vamos, vamos. Estou passando ali, ó. Em vez de Marguinhos ter marcado. Vai, vai, vai. Continua, continua. Continua, continua. Ai. Boa, Marcos. Tentei fazer gol. Só foi fraco o chute, mas foi bom. Opa. Pega a bola. Sai do impedimento. Volta, volta na linha. Volta na linha. Segura essa, ó. Segura. Vai. Let's go. Isso é o time. Vai lá, dancinha, dancinha. Olha, olha, olha. Ali o replay, Marcos, ó. Voltou e de primeira. Embaixo das pernas ou embaixo da mão? De primeira. Parece que foi. É. Segura. Segura. Quase que eu dei o bote ali. Não. Não. Passou todo mundo. Tira. Tira. Boa demais. Espera que aqui está muito aglomerado. Segura essa bola. Boa demais. Estou indo embaixo. Neymar embaixo. Neymar. Neymar. Virou, virou. Virou, virou. Virou, virou. Pega o braço. Brasil. 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 O que que foi isso? 3 a 0. Let's go. Olha essa jogada, Marcos. Um. Eu achei aqui. Dois. E pum. Eu achei aqui ia ser impedido. Essa puxada que você deu para a esquerda ficou muito boa, hein? Ó. Boom. Golaço. Qual foi o gol mais bonito até agora que vocês acharam? Escreve aí nos comentários. Opa. Opa, esse time está muito... Vai, 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 vai. Vai para frente. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Ah, não. Impedido em cima. Está impedido, eu acho. É que eu não posso avançar muito, senão ele fica impedido, entendeu? É... Opa, o Epa, em cima, em cima. Eu tenho... Yes. Não impedido por pouco. Opa, uma pergunta. Se você fazer uma falta dentro da caixa, é um pênalti? É, se eles fizerem a gente ali, é o pênalti, né? Se for no nosso campo, aí é pênalti para eles. Vai, vai, vai. Boa, boa. Estou sozinho. Aqui não vai dar para fazer nada. É só driblar, ó. Só driblar. Vai. Vem, vem, vem. Bora, Paulo. Ah, eu tentei, eu tentei. Tentei driblar, mas deu tilt. Opa. Ui. Opa. Ó, peguei a bola. Vai, 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 vai. Embaixo, embaixo, ó. Embaixo, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ai. Rapinha. Quem foi, o Rapinha? É, eu acho. Olha, passou muito perto da trave, Rapinha. Ele falou, ó, o Maga. Vai, 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 vai. Pressão, Marcos, pressão. Que isso é o primeiro tempo ainda. Ó. A gente tá sapecando muito, ó. Ó. Pai, isso é, pai, isso é meu truque. Quando o goleiro tá passando pra alguém longe, se ele ir até você, é só passar por uma pessoa. Sim. Ai, passou. Tira, 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 tira. Uepa. Uepa. Lá embaixo, lá embaixo, ó. Lá embaixo. Passei, passei. Passei. Quase, quase. Tá tudo bem. Boa demais. Mas esse carrinho... Lá embaixo, lá embaixo, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tô no meio, tô no meio. Ai, quase. Tentei fazer. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Oh my gosh, o goleiro vacilou ali dentro da área. E aí eu não perdoei, né? Já pensou errar esse chute? É. Olha lá, olha o que o goleiro fez. O goleiro entrou em desespero ali, ó. Boom. Golaço. Não, esse não foi golaço, foi só uma oportunidade. Pra fazer um gole no chão, é clicar... Se você alternate, é clicar quadrado muito rápido. Aí assim você segurar, depois vai muito alto. Opa! Ai, eu acho que isso foi uma falta. Não foi uma falta? Não, porque a gente não pegou a bola, eu acho. Uh, uh, uh. Ainda bem que a gente não pegou a bola. Tirou, 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 tirou. Pegue a bola. Passa. Passei. Não, não, não. Não. Toma esse carrinho. Pera, pera, goleiro, goleiro. Calma, calma. Sei nervoso, sei nervoso. Alisson por aqui. Boa, Marcos. Passou em cima, ó. Embaixo agora, tô embaixo. Tô indo. Tô indo. Ah, impedido. Não, 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 impedido. Eu tentei voltar, mas não deu tempo. Ele tava muito adiantado. Olha lá. Ixi. Eu tentei voltar, só que ele vai... Como você fez o impedido? Quando ele tá adiantado na linha. Você tem que voltar um pouco pra receber o passe. Ai. Tomei um carrinho aqui. Boa. Acabou o primeiro tempo. Que que é isso? Primeiro tempo ainda. E quanto que a gente tá ganhando? Quatro? Quatro. Quatro a zero, primeiro tempo. Será que a gente vai conseguir fazer o dobro? Eu não sei. Quatro a zero, primeiro tempo. Agora mudou o lado. Pra cima, Marcos. Pressão. Pressão, pressão. A gente tem que conversar mais, Marcos. Pra se comunicar dentro de campo aqui, ó. Se não... Ó. Agora, ó. Ai. Perdi a bola. Perdi a bola. Vai pra cima. Tira. Tira, tira, tira. Boa. Ó, vou mudar de lado, hein. Ó, vou mudar de lado. Boa, Marcos. Boa, Marcos. Embaixo. Isso. Vai por cima, triângulo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô no meio, tô no meio. Chuta. Foi boa demais. Vou jogar um pouquinho de efeito. É bem alto. Eu vou tentar fazer um cabeça. Vai. Agora. Let's go. Tirou. Vai, volta, 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 volta. Passa, passa pro meio. Virou. Virou. Ah, impedido. Quase. Eu ia te passar, tava impedido, Marcos. Demorei. Espera que vai dar certo agora. Agora vai dar certo. Tô no meio, tô no meio. E aí... Virei. Golaço! É golaço! Eu achei que tava impedido, não? É golaço! Golaço! Nossa! Que golaço! Eu tava achando que tava impedido, eu não comemorei. Tu nem comemorou. Foi por pouco. Foi por pouco impedido, né? Tira, tira. Eles não podem chegar na área, Marcos. Boa! Não, 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 não. Não! Vai, vai, vai. Passa, passa. Pegou, pegou. Passou. Boa, até embaixo, até embaixo. Ai, pegou. Vai, vai, vai. Vai no gol, no gol. Pra cima dele! Goleiro! Boa demais! Tem que tirar isso daí, Marcos. Quadrado agora. Fica perto do gol. Não, não. Tira! Eu sou o goleiro. Lembrando que a gente tá jogando no PlayStation. É aqui o controle. Eles tão começando a queixer agora, hein? Eu acho jogando com controle melhor. É, eu também. É porque eu tenho esse FIFA mais um tablet. Um tablet é diferente, né, Marcos? Eita, eita! Ah, impedido. Eu ia te passar ali, mas tava impedido. Era? Era. Você tava correndo lá pra frente. Quando for assim, tenta voltar, entendeu? Ok. Tira a bola dele. Ah! Tira a bola! Vai, 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 vai. Passou? Lá em cima, Marcos. Tô correndo lá em cima, ó. Boa! Vai! Volta, volta, que é impedido. Volta agora. Isso! Isso, Marcos! Voltei! Chuta logo! Pera, voltei. Voltei! Voltei! Leve o gol! Assim! Colasso! Peraí, deixa eu fazer a celebração. Boa demais! É hat-trick! É hat-trick! Por Neymar! Ele fez três gols, ó. Como você fala hat-trick em português? Hat-trick, é... Quando faz três gols na mesma partida, como é que fala em português? Eu não lembro. Acho que é hat-trick também? Será que não tem tradução? A jogada foi boa, hein? Uhum! Que jogada foi essa, hein? É! Ué! Acho que a gente vai ter que aumentar o nível de dificuldade, hein, Marcos? Na próxima, isso daqui tá muito fácil. Não, isso é porque a gente tá junto. Ah, é verdade. Junto fica um pouco mais fácil, né? Ué! Opa! Aí em cima, virou... Correu por baixo! Correu por baixo! Vai, vai, vai! Correu por baixo! Vai, vai, vai! Nem mais tá entrando, nem mais tá entrando na área! Eu vou fazer, eu vou fazer! Juta! Como é essa, Vini? Muito fácil! Brasil! Muito fácil! Vini Junior! É ele! Vamos ver esse replay. Sozinho, ó. Vamos ver o replay. Ó! Nossa, o goleiro ia pegar a minha bola. Ah, não, na próxima eu vou aumentar o nível de dificuldade. Quando a gente tá jogando em dois, tá ficando fácil já, Marcos. Tá ficando muito fácil. Isso daqui tá muito fácil. Sempre em cima da bola. Pressão, pressão, ó. Ai, errei. Se você tá tentando pegar a bola... Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ó! Se você tá tentando pegar a bola, é quadrado, quadrado. É chaco! É, pra ele dar aquele chutinho sem dar o carrinho, né? É, mas... Ó, ó, ó! Ó! Tirou, tirou! Por cima, por cima! Agora é rápido! Contra-ataque pra cima, pra cima, ó! É dói, é dói, é dói! Vai, vai, vai! Vai! Vai que eu vou pegar ele aqui, ó. Carrinho nele, carrinho nele! Ah! Quase, vai Marcos, vai Marcos! Rápido! 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 Não deu tempo, mas tá tudo bem. Ai! Pera que eu pego ele aqui, tranquilo. Tranquilo! Aqui tá tranquilo! Aí, em cima! Passou, passou! Ai, eu tô aqui, tô aqui! Volta, tá impedindo, volta, tá impedindo! Agora, agora vai! Agora vai! O Neymar tá lá no meio te esperando, ó! O Neymar tá te esperando! O Neymar tá te esperando! Que isso? Eu achei que você ia passar pro Neymar, mas foi o Paquetá que pegou, tá tudo bem. Paquetá! Ó! Em cima do gol! Ó, já vou lá na pressão aqui, ó, pra cima, ó! Vai! Cabeça, cabeça! Boa! Uma! Vai, Marcos! Tô no meio, tô no meio! Boa! Uh! Pega, pega, pega! Não, mas é nossa, é nossa! É nossa! Isso é um! Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! O Neymar tá aqui, ó! Ó! Não, eu passei por... Vai pra área, vai pra área! Ai, eu tô aqui na área! Ai, ele pegou a bola de mim! Isso vai ser um... Minuto e 77! Pra cima deles! Peraí! Eita! Eles tão fazendo um passe bonito agora, hein! Cuidado, hein! Vou deixar ele impedido ali! Ele tá impedido, ele tá impedido! Tá impedido! Não, não, não! Ai! Quase que a gente tomou! Tem que tirar isso, Marcos! Quadrado! Olha, olha, ó! À esquerda! Ó, onde ele vai ir? Aqui, aí, aí! Pronto! Boa! Ah, mas ele tem a bola! Tira a bola dele, tira a bola dele! Toma! Toma, boa! Tira, tira! Não! É nossa, é nossa! Ó, vou passar aqui fraco, hein! Vamos devagar, não precisa ter pressa! Sem pressa! Sem pressa! Aqui embaixo! Ó! Ó! Vai, ó! Olha! Vai ser impedido! Vai, vai, vai! Não, tá bom, tá bom! Ó! Ai! É classe! Eu tentei passar baixa pra você pegar com chute, mas aí ele deu a cabeçada, tá? Tudo bem! Tentei fazer cabeçada! Vai, 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 vai! Virou! 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 E... Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai, foi baixa! Caiu nele! Let's go! Let's go! Pega a bola! Vai, vai, volta, volta! Volta, voltando! Ai, escanteio! Escanteio! Outro, outro! Vai, agora sou eu, ó! Vou jogar um efeitinho aqui, ó! Efeitinho, Marcos! Perfeitinho, ó! Let's go! Entrou! Pegou! Entrou! Parou a linha! Toma essa! Marquinhos! Marcos, Marquinhos, Marcão! O que que foi isso? Passou a linha! Yes! A defesa tirou, mas já tava dentro, ó lá, ó lá! Ó! Ó a linha! Ó! Totalmente dentro, ó! Olha isso! Yes! Era um centímetro pra ele pegar a bola! Golaço! 8x0, Marcos! Isso tá... Tá muito desproporcional! Ops! 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 Ops, ó! Ó, lá embaixo, lá embaixo! Eu vi, eu vi! Eu vi sozinho! Tô entrando no meio! Volta, volta, volta! Tô entrando! Voltei, voltei! Voltei! Penalty! Vão! Pega, chuta! Chuta! Let's go! Passinho! Let's go! Casemiro! Yes! Nossa, olha! A embolada ali, eu achei que ia ser penalty! Boom! Pra cima dele! Pra cima! Que minuto a gente tá agora? Que minuto? 90! Acabou, já acabou! Mas dá tempo, dá tempo, Marcos! Acabou, mas dá tempo! Ó, por cima! Mata no peito! Vira! Passei! Uh! É você, é você! Peraí que eu vou entrar ali no meio, ó! Aqui, tô aqui, vai! Vai que eu tô na posição! Vai que eu tô na posição! Ai, meu Deus! Pegou muito forte! Pegou muito efeito! Uh! Que bom! Isso, Marcos! Let's go! Isso sim é o time! Nem mais! Na próxima eu vou aumentar a dificuldade, hein? É! O time tá muito bom, muito entrosado! Deixa um like no vídeo! Se você quiser uma série de FIFA aqui no canal, escreve agora nos comentários pra eu ficar sabendo! Quero mais FIFA! E a gente vai trazer a série completa da Copa do Mundo pra vocês! Lembrar vocês também que os bonés que a gente tá usando hoje, boné brancoala, muito style, estão disponíveis na nossa loja, que é a loja.brancuala.com. Além, obviamente, das camisetas azul e amarela, tem camiseta preta, as novas mochilas brancoala, moletom, pijama, meia, livros e muita coisa legal chegando! Agora sim a gente vai ficando por aqui, um beijo, um abraço, fui! Fui!